How stuff works? É legal saber! Um outro tipo de memória RAM é a memória RAM estática. Trata-se de uma tecnologia totalmente diferente da memória dinâmica. Na RAM estática, uma forma de flip-flop contém cada bit de memória. O flip-flop, para uma célula de memória, utiliza quatro ou seis transistores e mais alguns fios. Nesse sistema, não é necessário o processo de refrescamento. Isso torna a RAM estática significativamente mais rápida que a RAM dinâmica. Entretanto, como ela possui mais componentes, ocupa também muito mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica. Com isso, haverá menos memória por chip, o que torna a RAM estática muito mais cara. A RAM estática é rápida e cara, enquanto a DRAM é mais barata e mais lenta. A RAM estática é usada para criar caixa de velocidade compatível com o processador, enquanto a DRAM se constitui no grande sistema de memória RAM. Com o passar dos anos, o tipo de placa e o conector usados para a memória RAM nos computadores de mesa evoluíram. Os primeiros modelos foram patenteados e, com isso, os diversos fabricantes de computadores desenvolveram placas de memória que só funcionavam com seus sistemas específicos. Hoje em dia, a maioria das memórias disponíveis é altamente confiável. Os sistemas possuem um controlador de memória que verifica os erros logo ao iniciar. O HowStuffWorks explica como funciona a memória RAM. Para saber mais, assista a última parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber. O HowStuff Virtual HowStuffWorks é legal saber. O que é isso?